Era um domingo de sol, eu estava quieto sentando Vi um menino olhando, olhando, olhando pro meu berimbá Eu perguntei ao menino, o que você está olhando? Ele disse uma verga, um arame, acabasse um pedaço de pá Eu disse isso menino, porque você está olhando Quando você pode chegar e pedir pra eu tocar O toque de cavalaria, miudinho ou benguelinha Vou então pedir que toque pra você, São Bento Grande do Mingo Era um domingo de sol, eu estava quieto sentando Vi um menino olhando, olhando, olhando pro meu berimbá Eu perguntei ao menino, o que você está olhando? Ele disse uma verga, um arame, acabasse um pedaço de pá Eu lhe disse berimba, identidade capoeira Capoeira é uma arte que mexe com o corpo de quem? Venha pra ti que domingo, era domingo de sol Eu estava quieto sentando, vi um menino olhando, olhando, olhando pro meu berimbá Eu perguntei ao menino, o que você está olhando? Ele disse um arame, uma verga, acabasse um pedaço de pá